E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. O sininho que eu quero, porque se eu tiver parado eu não alcanço, por isso agora aumente o Volt, tá ligado contra mim não pode, minha mente nunca dá blackout, você não soube aquele o Zen Bolt. De novo essa rima meu mano e eu nunca falho, é tipo o Zen Bolt te ataco como se fosse um raio, você tá ligado meu mano, vou te ter certeza que você tá à toa, eu me sinto os deus do céu, eu observo todas as rimas boas. E eu sei todas as figuras de linguagem, metáfora, eufemismo, já que você falou que é raio, vai perder para um poeta de trovadorismo. É por isso que eu tô até o rapismo, tá ligado que é que eu não ramelo, o seu raio não quer ver vencer, porque na tua frente eu relampago amarelo. E eu fico amarelo, você trouvadorismo, só que o DC precisa minha empresa, o empreendedorismo. É por isso meu mano que eu tenho destreza, eu sou rap com muita clareza, você não vai ser da minha empresa. Eu não vou ser da sua empresa, e da empresa eu não quero ser o sócio, mas eu descobri sua fraqueza, pequenas rimas, grandes negócios. É por isso que você é falho, tá ligado que agora você é falho, acho melhor abrir uma empresa, eu sou assim na aldeia, pra tu me dar trabalho. Uou, cê tá ligado mano, seu verso incendeia, se pequenas rimas fossem grandes negócios, cê seria o melhor da aldeia. Só que não, por isso eu faço o abracadabra, você acha que é o monstro da construção porque conhece algumas palavras? Obviamente você tem mais título, porque eu não sou uma pedra de tropeço, mas não porque você é melhor, e sim porque tá desde o começo. Mas se eu parar pra pensar, cadê a aldeia e o nome do Kant, você era o melhor da antiga, o atual sou eu, basta olhar pro ranking. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5, o top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rimas Full HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo. A sorte, sua derrota não é hoje cedo, sua derrota é hoje a noite, então começa por aí, pare pra refletir, de todas as rimas eu não esqueci, com essa pessoa eu não tô de acordo, porque eu odeio o magrão e muito mais os olhos gordos. Eu nem te odeio e você é feio, então tá falando muito pai, mas aí sai do meio, cê tá achando que o que é a hora do recreio? Mano, sem maldade faz o que eu faço pai, em 30 segundos e meio, que é mais difícil, a rima foi como? No meio do seu orifício, porque cê tá falando um monte pai, eu não tô perdendo tempo, falando sobre várias rimas do MCsida, cê só tem referência do cara, ou só suas rimas repetidas? Foi sua lua, não sei que foi contraditório, sua resposta foi só números aleatórios, mas suas palavras foram vãs, aonde os números são primos, as palavras são irmãs. A rua é minha mãe, sem maldade, cuzão, com ela, nenhum de se opõe, então faz a sua e acha que cê é ruim, cê tá tirando números aleatórios, só CPF, eu tô descolando. Você tá descolando, então me acompanhe, aí você falou que a rua é sua mãe, parabéns, só que não colabora, e hoje na aldeia o tubarão é seu pai, a partir de agora. Meu pai, cê tá tirando, pra você ser pai de alguém, cê tem que tá transando, aê, cê tá metendo louco, sem maldade, rima pouco, manda mais que eu tenho o dobro. Pra isso eu sou pai, tenho que tá transando, é isso que na aldeia, você tá me falando, eu não tô transando, é o que cê disse, né criativo, não tá vindo a fudendo a sua mente ao vivo. Sem maldade, sem maldade, eu juro por Deus, só gritou pra esse bagulho, quem nunca reconheceu, essa rima é velha, é do EZé que ele lançou no Coliseu. E eu não tô pra te esclachar, só tô mostrando que cê ganha, mas nunca vai me ganhar. Filiz, é isso aí, entendeu? Não ponha a mão pro alto que nem quadro, cê tá em choque, mano, sem maldade eu só te descartei, aliás, eu te desmascarei, falei que suas rimas cê mandou, eu já escutei. Uma demicida, falando que fode minha mente, mano, repetida. Sem maldade, pai, cê acha que é pai, eu vou fazer trelita na sua cara e não vai ser adidas. Cê acha que é bala, sem maldade, mano, não dá rala, eu falei que cê ganhou, mas não ganha, porque sem maldade, pai, cê apanha, cê faz guima, pai, cê não tem a manha. Então, não adianta cê achar que cê é o brabo, porque cê manda as referência boas, grita, ah, e o grito ecoa, sem maldade, pai, cê vê à toa. Ele falou que eu vim à toa, sua rima não é boa e eu vou mandar avalanche. Você passou os quatro versos falando que é decorada na batalha, fala que é decorada, não é punch, não é atacar o seu adversário. Sabe por que que você não é um cara verdadeiro? Eu não tenho culpa se eu colo nas batalhas e você ficar no rimas compilation o tempo inteiro. Rima do Ezequie? Rima de Emicida? Rima de sei lá quem? Você sabe todas as rimas que já existiram? Você sabe o nome de todo mundo, não vai além? Só que tem uma coisa que você não entendeu, por isso que agora o tubarão te bateu. Cê falou do Ezequie, falou de Emicida de vários nomes, e a gosta é tanta que hoje tu esquece o teu. Eu esqueço o seu, aliás, seu nome eu nunca decorei. É tubarão ou bugo, Carlos Daniel é o nome, feio pra caralho, como que é feio. Mano, eu falei sim que é decorada e eu não tô preocupado com a punch, porque sem maldade, parceiro. Eu gosto de fazer freestyle, chama a revanche. Chama a revanche deve ser porque só um lado perde, e é por isso que você tá de receio. Ele falou sobre o Carlos Daniel, o nome do cara é Abner Augusto e depois o meu que é feio. Mano, vamos ser um cara justo, vamos ser um cara que quer ganhar a todo custo. Quem na vida esses conhece? Abner Augusto. Aê, quem não conhece agora passa a conhecer e cês vais enfeitar, o nome é meu. Abner Augusto, Pedro Paulo, todos são fodas, cês que são o Mauro Matheus. Todos eles, pai, com nome de véio, com as duas letras igual. Marcar o Daniel, meu parceiro, tá tirando, um é cobrador e o outro canta muito mal. Eu não preciso usar o meu vocal, e é por isso que você não vai além. Um é pregador, o outro canta muito mal, eu canto muito mal, mas eu rimo muito bem. Não vai além, cê tá ligado que aqui você consome? Hoje o meu nome não é Carlos Daniel, o meu nome é Catório, porque o brabo tem nome. Juro que eu achei que ele ia falar que o nome é Johnny. Mano, quase que eu confundo. Sem maldade mesmo, a cara é feia, rima mal, os dois juntos, pode ir junto. Pode ir embora, que é de ralo, mano, eu não paro. Sem maldade, pai, eu faço a rima brava, você só repete, eu intercala. Ha, ele intercala, mas é uma piada. Mano, rima vigésima, o cara rima o junto com o junto. Além de ser em presença de palco, tem construção péssima. Você pede pro vício de linguagem, esse cara aqui é feijão com arroz. Claro que o nome do Abner não é Johnny, porque Johnny é o nome do cara que eu vou matar depois. Eu faço isso daqui, mano, eu sou esperto. No momento é o Johnny Marrento, mas perde porque eu amar reto a mente. Do MC, sabe o que eu faço? Hoje eu faço o oposto. Qual que é o gosto? E aí? Adivinhando minha rima, eu te respeitei. Eu levanto a moral pra cima. Ele vai jogar fumaça de volta, ele é mó pela saco. Só vai ganhar de mim se ele descer do palco. Pode o quê? Pode, tá? Já que você fala, então, eu vou descer. Meu mano, na moral, sem engano, eu vou... Ah, caralho, esqueceu que eu tô fumando? Meu cara, só eu rimar, tá afovado? Que poeta, fogo no cu, tá queirando, não tá? Tô abrindo, se fodeu. Sabe soletar seu nome, caralho, parabéns, aprendeu. Esse é um fato, pra mandar punch, você desceu do palco. Fica aí, que eu fico num ótimo posicionamento. Pra botar meu pé na sua cara e deixar ela mais pra dentro. Rimas em três, dois, um, rima! Caralho, que rimar inovadora. Você é nota 10, vou até contar pra professora. O terceiro tá de zoa. Você só vai me acertar porque eu tô embaixo, eu te acerto na voadora. Na hora, causou intriga. Dando uma voadora aí de baixo, você vai acertar minha barriga. Otário, sem maldade, você vai perder pra minha punch. Chama a professora, tá enfrentando o melhor da estudante. Sabe, meu mano, que se acostuma. O melhor da estudante vai perder pro neguinho que não estudou porra nenhuma. Mas calma, porque nessa daqui você se acostuma. Sou igual a você, sem maldade é sem caô. Geral, não estudou, mas é a rua que ensinou. Se fudeu, a rua ensinou, mas quem garante que tu aprendeu? A rima é rara, se eu aprendesse, tu tava igual gritando na minha cara. Acabou, trouxa? Perderou, perderou, perderou. Beat do Detroit, no seu próprio beat, hoje você se fode. Você sabe, você vai tomar. E pra cá dar, você vai voltar. Rimas em três, três, dois, 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 um. Você fala até Rá, eu mando bem. Jogando em Street Fighter, você morreu. Rá do quem? Aham, aham, aham. Você no Detroit, amassa o Johnny, o seu nível se rebaixa. Você tem a cara pra dentro, não pensa fora da caixa. Mas você sabe, a rima é esperta. Você sabe que a minha mente tá sempre aberta. Por que você no freestyle, isso amarela, não penso fora da caixa. Eu foco em ficar fora dela. Fica fora dela. Só que calma que rimando. Agora você foi um sequelo. O beat vira, vai virando. Não virou, sabe? Na improvisação, tá fora da caixa, mas vai pra dentro do caixão. Pra dentro do caixão, você é o meu mano. Na esperança de tanto que eu te amasso na mente deles. Eu sou lembrança. O beat do atravesso, o beat não virou, tranquilo. Vou te virar do avesso. Tudo bem, mas calma que agora eu já vou impactar. Falou até de lembrança, no que vem eu vou compartilhar. O dia que foi esse dia, agora você errou. E a lembrança que eu ensinei, o Johnny a fazer flow. O dia que foi esse dia, do dia do lotário, acertou o miserável. Raduquem, mas Raduquem, você não sabe. Raduquem, dois que vem, você virou o Ken da Barbie. O cacaroto, falou até essa fita, ele é o cacaroto. Você não vai entender, sabe que eu já gui muciei. Tomou no cu, perdeu pro Red, então apela pro nível Blue. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Irei trazer vários temas aqui para o canal. Flow, bate-voltas, os melhores fatalities, rapaziada. Os melhores punchlines aqui dos MCs. Tamo junto, é nóis. Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimas Flow HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou.